Ai, 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 só não vai me queimar agora, né? Não, não, foi só pra chamar a atenção. Eita! Pra você ter ideia, boa parte da iluminação pública está sendo renovada. E o trabalho da Prefeitura não para por aí. Além de segurança, a Prefeitura também investe em educação, moradia, transporte e muito mais. Tudo pra melhorar ainda mais a vida dos fazendenses. Ei, sai daí, ó! Em Fazenda Rio Grande, a Prefeitura faz, mas é o trabalho quem fala por ela.